Meu nome é Tony Junior, faço parte do canal Android Plus iOS E hoje eu vou mostrar mais um vídeo pra vocês Falando agora do iPhone 7, que é o iPhone... O mais novo modelo da Apple, né? Esse aqui eu troquei na cor rosa Certo? Modelo de 32GB Então o vídeo é pra mostrar que realmente a Apple cumpre o prometido Então o aparelho tem certificação IP67 E eu vou dar um banho nele aqui pra vocês conferirem no canal, né? Vou dar um banho nele novamente aí Então vamos lá Tá aí, ó Molhando aqui a parte lateral, os botões Molhando a parte da gaveta do chip Embaixo onde vai o alto-falante e o conector Tá aí a certificação IP67 O aparelho continua funcionando normalmente Tô aqui lavando ele pra vocês verem Então é isso Quem gostou, compartilhe aí o vídeo Dê uma curtida que vai ajudar bastante E inscreva-se no meu canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.